Vamos lá, meu amigo Nazário Jonata, é isso mesmo? Fala, americano de Araque. Beleza, tudo certinho aí com vocês? Cara, assim, ó, tô pesquisando aí já faz alguns meses, é interessado em adquirir uma moto, tô inclinado a Royal Enfield, mas tem essa questão dessas motos novas aí que a Shinerae vai lançar. Americano, a pergunta é a seguinte, aguardo, tu acha que é interessante, Shinerae, é bom mesmo? Muito bom, na lata. Cara, o que eu vou te falar? Eu particularmente não conheço as motos que estão vindo aí, né? Então acho que seria um tanto quanto prepotente de minha parte afirmar que as motos são boas, né? Não sei, realmente não sei. E também não são motos da Shinerae, né? São motos da Shinerae em parceria com a Lifan. O que eu posso dizer da Shinerae? Shinerae é uma marca que tem vários tipos de motos e vários níveis e linhas de motos diferentes, né? Então, nós estamos falando de Shinerae enquanto produtora de moto de plástico barato, né? Então, moto de plástico barato, ela tem um certo nível de qualidade em todas as marcas. Interessa a Shinerae, a Yamaha, a Honda, né? É uma moto que tem que ter menos atributos tecnológicos para ela ter um preço mais acessível. Então, vamos começar a conversa por esse lado aí. Se nós pensarmos a Shinerae enquanto marca que é dona de outras marcas que estão no mercado premium, né? Aí nós temos que enxergar a Shinerae como uma marca que produz moto premium, porque ela produz, né? Ela é dona, por exemplo, da SWM, que é uma marca italiana que está no mercado há muitos anos, leia-se há décadas, e que produz motos de qualidade, né? Para o mercado europeu, né? Principalmente o mercado italiano. Dentre elas, nós temos uma que foi recentemente lançada, que é a Stormbreaker 1.200 cilindradas, né? Uma moto de alta cilindrada que vem com um motor tecnológico que foi produzido pela própria Shinerae, né? Então, quer dizer, assumir que qualquer marca é muito boa e apenas isso, eu acho que é dar um tiro no pé. Eu acho que toda marca tem modelos de motos que são menos acessíveis e, por conta disso, eles têm que ser mais baratos. Aliás, são mais acessíveis e, por conta disso, têm que ser mais baratos. E têm modelos de motos que, por conta de serem mais caros, né? Até pelo próprio material que se usa para produzir, eles custam mais caros, né? Então, isso vai acontecer em qualquer marca. O lance da Shinerae ter feito um contrato comigo para rodar numa moto dela, eu acho que já diz muito daquilo que ela está colocando no mercado. Porque, se realmente a moto não tivesse qualidade, eu não acho que a empresa ia colocar a moto a teste numa rede social, num canal que é um canal que alcança gente para caramba dentro desse universo custo, né? Então, eu acho que eles estão se precavendo dessa história toda aí e sabendo exatamente o que eles estão trazendo, né? Agora, para bater o martelo nessa história toda aí, só tem um jeito, né? Tem que receber a moto, tem que testar a moto e aquilo que eu falo aqui no canal, que eu acho que passa, né? Credibilidade desse diálogo nosso, que é de que acontece o que acontecer, o que acontecer com a moto vai ser mostrado, né? Em vídeos, em lives, em reacts, em postagens nas redes sociais. Então, acho que é essa a ideia, né? Acho que o lance é esperar chegar e fazer o teste ride, né? Ir na concessionária, andar na moto, sentir a moto. Acho que essa é a receita de bolo por isso aí. Se é que existe uma receita de bolo. Agora, se o Bic tudo é ruim... Não, não, não. Preconceito. É preconceito, né? É um conceito que vem antes do conceito. Ah, é o mesmo pensamento do cara que pensa assim, Badalh. Ah, moto chinesa não presta. Beleza, mas qual moto chinesa que não presta? Você está falando da mesma moto chinesa de 20, 30, 40 anos atrás ou você está falando das motos chinesas que hoje em dia, queira você ou não, estão dominando o mercado mundial, estão dominando a tecnologia embarcada nas motos, estão dominando a tecnologia elétrica, principalmente, estão mudando o cenário mundial. Aí não vou falar nem de moto, vou falar de carro de uma vez, porque tem tecnologia para a produção de bateria, tem tecnologia para a produção de bateria que dura muito tempo, né? Está dando pancada no mercado mundial, dando pancada nos Estados Unidos, dando pancada na Europa. É isso aí, ué. Então, quer dizer, né? Nós temos que ter muita parcimônia em entender que o mundo mudou. O mundo mudou. Independente daquilo que a gente entende de opinião de 30 anos atrás para hoje, o mundo mudou. Essa é a realidade. Não, sem dúvida. A gente não está nem aqui para falar se o carro elétrico vai ser bom, se é a medida correta, se não é isso, se é discussão, porra, pra... A gente já sabe que a moto a gente não quer. A gente, independente de qualquer coisa... Eu não quero moto a nele. Eu não gosto de moto a nele. Eu não quero moto a nele. Eu não gosto de moto a nele. Então, agora, seguindo o fio da meada do teu raciocínio, é importante falar para a galera, porque muita gente aqui não sabe. O que o americano quis dizer foi o seguinte, quando ele falou da credibilidade do canal e tal, é porque ele, o canal Moto Diário, vai receber uma moto da Shinerai. E a moto vai ficar com ele para andar, para ir para onde ele quiser. Então, tem muita gente que está acompanhando aqui que não sabe disso. Muita gente já sabe, mas ele não sabe. É, tem que avisar. Ah, não, eu fiz um contrato. Pode falar aí, Badoni. Fala aí. Então, ele fez esse contrato e nesse contrato ele vai fazer esse teste com essa moto, vai ficar rodando com a moto, meu irmão. E vai falar a real. E a gente fala a real. Não, e não é moto emprestada, não. A moto vai ser minha. Eles me deram a moto. É, eles estão dando a moto. Não é emprestada. É importante falar. Não é emprestada. Não tem que esconder nada. É contratual. Eles me deram a moto e me disseram o seguinte, você vai dar a sua opinião para os seus amigos do canal, porque a gente não tem inscrito aqui, tem amigos, né? Sobre essa moto. Então, quer dizer, vamos fazer, pô. E eu falei para eles, eu falei, cara, eu assino o contrato, está assinado aí, mas tem um detalhe. Será falado o que realmente for. Se for a moto ruim, essa é a ideia. É isso aí. Mas essa é a ideia. A ideia é essa. É pau no burro, meu amigo. E eu quero andar nessa motoca. Vamos ver. Vamos ver. Porque, cara, a gente aqui, tanto o canal Moto Diário, o Americano de Araque, eu, a gente, cara, é incrível. A gente perde, às vezes, algumas coisas, principalmente o Daniel, porque a gente fala a verdade mesmo. E a porrada é tira e bomba. É isso aí, bicho. O dia que eu cheguei falando, não é porque eu ando de Harley, que eu sou fanboy da marca. Porra nenhuma. Não estou nem aí. A porrada é tira e bomba. Eu, quando dou porrada na roda, dou porrada consciente. Eu gosto de ter essa postura aí, sacou? Porque, assim, você não vai me ver, velho. Sinceramente, cara, ninguém vai me ver aqui puxando saco de marca, sacou? Ninguém vai me ver capacho de marca em rede social falando que uma coisa é boa se não for. Entendeu? Eu fui um dos primeiros críticos da Royal Field aqui na plataforma J. O dia que eu andei na Classic 350 num evento da Royal, a moto abriu o motor comigo. Foi filmado. Esse vídeo tem mais de 70 mil visualizações. Aí os caras não filmam não. Falaram, meu amigo, não filma não, caralho. Isso aqui vai pro ar. Vai ser o vídeo completo. A moto abriu o motor. Fizeram revisão na moto, na Classic, né? Que o pessoal gosta de falar, 350. E a moto foi colocada, a junta do cabeçote, foi colocada de uma forma mal e porcamente. Eu não quero nem saber quem colocou. E também não vou falar o nome da concessionária, mas foi lá no sul do Brasil. Vocês fazem o julgamento de juízo aí ou vão assistir o vídeo que no vídeo eu falo. Então a moto cuspiu óleo pra todo lado num ponto porque a minha calça ficou toda suja de óleo. Isso era um trajeto entre... Se eu falar o trajeto, eu vou falar. Entre Caxias do Sul e Porto Alegre. Inclusive o Denis, que é da V2 Motor Hub, que era um hub da Royal Field em Caxias do Sul para a concessionária de Porto Alegre é patrocinador do canal até hoje, né? Só pra você ter uma ideia de como é que é a relação que eu tenho com os meus patrocinadores aqui, né, cara? Que inclusive eles não são hub mais da concessionária de Porto Alegre porque a concessionária de Porto Alegre abriu uma outra concessionária lá em Caxias do Sul. Então eles não são mais, mas eles fazem manutenção nas ROIs ainda usadas, né? Agora não fazeram mais. Mas enfim, o Denis está lá e tal e foi com ele que aconteceu isso aí. E nessa mesma toada eu tive a oportunidade de fazer test ride também na Meteor 350, né? E falei, falei, cara, a moto é legal, a moto é uma moto completa, é uma moto que realmente atende a expectativa desse mercado, mas pra mim é uma moto frouxa. Pra mim, Daniel Benício Simões, americano de Araque, é uma moto frouxa. Aí vem rei, vem gente xingando, vem gente, ah, você está falando que a moto é ruim. Não, cara, não estou falando que a moto é ruim, estou falando que pra mim ela é frouxa. Se pra você não é frouxa, paciência. Eu tenho o direito de ter minha opinião. Pra mim, é uma moto que eu não teria porque é frouxa pra mim. Ah, não, mas se quiser me dar uma de graça, eu vou ter. Não tem problema, não. Mas não compraria, sacou? Mas não estou querendo influenciar ninguém. Eu acho uma moto fantástica. Mas o problema é o seguinte, quando você vem de um universo de uma cilindrada um pouquinho maior, não estou falando nem de muito maior, estou falando de XT 225, que eu já andei na minha vida, que anda mais, e de Xero 600, Xero 750, você não quer uma moto que você tenha uma certa dificuldade pra ultrapassar na estrada. Então, essa é a realidade da história. Apesar dela ser uma 350... Não sei nem como é que nós chegamos nesse ponto do assunto. Ela anda menos que uma landa. Chegamos falando da pergunta do amigo sobre as motos que vão chegar. Enfim, estamos dentro do tema. Continuamos no tema da live. da live. E aí Obrigado.